Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui nessa sexta-feira, hoje que é o dia que você vai dar aquele like de um jeito totalmente diferente, tá ligado? Você vai virar a cabeça pra direita e vai clicar no like, e vai se inscrever no canal também, tá ligado? Tem que fazer isso, irmão, se você não fizer isso, o negócio vai ficar doido pro seu lado, vai ficar doido, vocês já estão vendo onde que eu tô aqui, né? Hoje é o dia da gente entregar, entregar não, mostrar a primeira parte pros colombianos, de como tá ficando o Jeep, aquele produto já deu a gida ali, vocês não tão vendo o Jeep, eu botei lá atrás, escondi, eu quero fazer uma surpresa, quero mostrar como é que tá pros caras, né? Eu vou meter a mensagem aqui pra eles agora, vou meter no celularzinho, cadê meu celularzinho, meus contatos, irmão, vou mandar aqui, ó, estou aqui na oficina, eu mandei lá, falei pra eles que eu estou querendo mostrar como é que está ficando, e que eu tô aqui na oficina, velho Ah, eu também vou aproveitar pra falar com eles sobre isso aqui, ué, acabei de ver eles passando ali já, ué, eu vi os caras passando ali, é porque eu também vi um caminhão, eu vi um caminhão passando, acho que eles estavam escoltando Deixa eu vender a mensagem já, eu queria pegar isso aqui, bueno, eu estou a lá chegar, demorou, demorou, o cara já tá vindo pra cá, hein? Pô, ele falou pra mim que eu ia conseguir comprar isso aqui, mano, só que eu não tô conseguindo não, ó, você já possui propriedade? Como assim eu já possuo uma propriedade, fi? Tá me tirando, irmão? Não tenho nada não, irmão, o lugar está cheio, ué, tá falando que eu já tenho propriedade, velho, eu não tenho não, eu não comprei lugar nenhum Hum, isso aí vai quebrar, hein, guys, agora onde é que eu tenho casa, mano? Será que aquela fazenda lá tá pra mim ainda, cara? Tipo, eu tô como morador lá? Eu vou checar isso depois, hein? Será que eu tô com a chave da casa lá ainda? Meu Deus do céu, mano, acho que dá pra comprar aqui, eu não tô conseguindo, velho Você já possui uma propriedade, essa é boa, velho, essa é boa Trailer 50 Ué, eu sou dono de um trailer 50? Deixa eu ver que negócio, sem ter fome nenhum Ah, esse trailer aqui, nossa, eu comprei e não vi, mano, ô louco, tio Deixa eu clicar em sair aqui, o trailer já tá aberto, tá ligado? Ah, esse trailer aqui já tá pra mim, irmão Cara, eu tô boiando tentando comprar Eu ia comprar aqui, nossa, então a última vez que eu tentei comprar Que deu erro, eu acho que eu consegui comprar, mano Olha que bugado, mano, que parada doida Ué, mano, cadê esses caras, velho? Tô vendo só o G passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, mano Bom é que... o que eu vou fazer? Ainda bem que tá um pouquinho de sol ainda, hein 8 horas da noite agora, velho 8 horinha Vamos dar uma olhadinha aqui, mano, por enquanto, então, dentro da casa Hum, comprei meu trailerzinho, ó Interfone 1 Vamos ver o que a gente tem aqui Ah, a gente tem a roupa, né Vamos botar a roupa de mecânico, vamos botar a presença aqui, tá ligado? Mostrar a presença, então os caras vai... Aí, ó, roupinha de mecânico já tá aqui Tranquilo Tem mais alguma coisa? Aqui, ó, baú Nossa, tá um monte de coisa aqui 300 balde? Churrasco, coca-cola Meu Deus, que monte de coisa é essa aqui, velho Nossa, acho que foi uma vez que eu ia fazer uma parada de um Uber, um negócio diferente, velho E eu acabei comprando esse monte de negócio Tá cheio ali, velho Pelo menos a casa tá cheia, né, mano Olha, ó, não saí da casa Será que dá ruim? Se eu não sair da casa aqui, ó Vou sair pra não dar ruim, velho Deixa quieto Tá bom, trailerzinho Deixa eu subir, você manda ele aqui Tem como subir, não? Tem, tem como subir sim, ó Aprende, hein Aprende, seus molequinhos que não sabem, ó Você fica parado aqui, tá ligado? Ó, fica aqui Agora você deixa o espaço apertado e anda pro lado, ó Ó, ó Tá vendo aí? Como não dá? Falei pra você que não dá, tiozão Eu não consigo subir em cima da minha própria casinha, velho Não, aqui dá Meu irmão, se eu não subir aqui, eu não me chamo um tolhão, tio Eu vou dar um jeito de subir nessa casa Ainda se eu faço um parkourzinho aqui, irmão Não dá, velho Que isso, cara? Quero subir aqui, velho Ah, calma aí, né, irmão? Calma aí Você já fala pra mim que eu não consigo, tio Tá doido aqui, não? Já meti um pulo ali e outro pulo pra cá, irmão Pra cozin Agora eu vou ficar aqui em cima sentado esperando os caras chegarem, né? Ixi, os caras tão chegando aí, velho Os caras tão chegando aí Tranquilamente Só que esperando os caras, irmão Na hora que eu sentei os caras chegam, tio Aí vocês tão mentirando, né, velho Porra, só que eu sentei, velho Até caí lá de cima, velho Caralho, que susto, velho Fala, irmão Buenas noites Buenas noites, irmão Como está, genito? Tava aqui tomando a fresca aqui, aproveitando o sol Tranquilo, tranquilo Ah, bueno Você está aí com a cara meio cansada, é bonito Ah, trabalhando muito naquele carro, irmão Deu muito trabalho, irmão Eu vou lá atrás pegar ele Tá tudo tranquilo, é? As caixas foram as suficientes Sim, sim Para o estágio 1, irmão Quero mostrar como é que está ficando Para depois E para o estágio final Ah, compreendo, manito Compreendo Vamos lá, irmão Vamos lá para vocês lá Sim, vamos Estou ansioso, manito Sim, sim Deu muito trabalho, irmão Tive que usar algumas técnicas diferentes Agora Eu vou esperar Vou pedir para você desse carro Esperando aqui Que eu vou lá atrás pegar o carro, irmão Está escondido Ah, ok Vamos lá pegar, irmão Vamos pegar Vamos mostrar para eles, mano Vocês vão ver também Só quando chegar lá Ah, vocês vão ver agora Olha como é que ficou o jipinho Limpo, hein, mano Limpinho, limpinho, irmão Vou mostrar para eles aí Esse aí é o estágio 1 do jip, irmão Aí, irmão Manito Que que é isso, manito Está aí ficando bem Belo, hein, mano Sim, irmão Dei Fiz lá O procedimento De tirar a tinta do veículo Blindei todas as partes principais Del carro La porta foi muito bem reforçada Como vocês podem ver Ia, mano La parte de trás também Tirei É A maior parte do vidro Coloquei mais blindagem Está muito bom Está muito bom Sim, sim O torrão leva a gente para a coisa, irmão Sim O carro ficou muito bonito, irmão Vou mostrar para vocês do motor também O motor, como vocês podem ver Não tem como ver o motor, irmão Entende? Está bem, né, mano Você era blindado até no motor? Eu não sabia disso, velho E sim, irmão Para quando vocês Em algum momento Tomaram o tiro Não danificaram o motor Coloquei uma chapa de aço De 12 milímetros Em volta do motor Então esse carro Só para se acabar A gasolina, irmão Somente com a gasolina Qual era a espessura Que eu usaste Aqui na lateral, irmão Na lateral, irmão Como a gente Combinou Naquele dia Lá na oficina Era de 5 7 milímetros, irmão 7 milímetros Ah, sim, sim, irmão Já estava preocupado, mano Então sei Aquela folha de metal Ia ser suficiente Para tudo, irmão Mas você fez um bom trabalho Foi suficiente, irmão Pode ver que São quadrados pequenos, irmão Então, deu para utilizar Muito bem, irmão Uma pergunta, irmão Sim Você também fez algum trabalho Nos pneus do veículo? Sim, irmão Sim, irmão Utilizei aqueles Três pneus Que o rapaz Deixou ali no canto E no quarto Eu fiquei dando uma volta Aqui nessa região E não achei, irmão Aí é o seguinte Esse que está aqui Nesse pneu, irmão É um normal Aí a gente vai ter que Dar um jeito De arrumar esse pneu, irmão Ah, compreendo, irmão Compreendo, irmão Só esse aqui Está normal ainda, irmão Então está aí, irmão Eu tenho só algumas Observações Pode falar, irmão Eu estou um pouquinho Preocupado com Lá iluminação Às vezes Enfrentamos algumas Batalhas À noite E se vocês puderem Poderem colocar Mais alguns falores Irmão Seria assim Sim, sim Podemos ver isso, irmão Podemos ver isso No acabamento Irmão Eu gosto de De falar Lá em cima Consegue botar? Irmão Podemos tentar, irmão Vai dar um pouquinho Mais de trabalho Porque Eu vou ter que Dar uma mexida Nessa chapa de aço, irmão Que eu coloquei Em cima do motor Para colocar Mais algumas 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 luzes Aqui, né, irmão Na frente Se você está querendo Sim, manito Mais umas luzes Aqui, irmão É Eu também Tenho que Dar uma outra Informação, irmão Que Nós vamos Precisar De uma coisa Um pouco Descreta, irmão Para quando nós Fomos Em alguma Na cidade Não desconfiar Se eles querem Um carro De guerrilheiro Compreende, irmão Se vocês puderem Dar uma Desfachada Seria melhor Essa aqui Não é o Acordilheiro, irmão Quando nós vamos Naquele carro lá Ah Entendi Sim, esse aqui É só o primeiro Estágio Ainda Vamos reforçar Um pouco mais Para o próximo Estágio E aí Vamos Estar colocando Uma cor Diferente, irmão Vai ficar tranquilo Deixa eu fechar O capô Aqui Ah Sim, sim Então virá Um outro Estágio Sim, sim Outro estágio, irmão Esse aqui É Esse aqui Não está pronto Ainda, irmão Porque dá Para ver Toda A estrutura Do veículo Isso aí Vai ficar Toda Escondida Exatamente Se nós Necessitaste Ir para Para Outros Praíses Não conseguiríamos Passar Da fronteira Compreendo, irmão Tem uma coisa Também, irmão Aqui A gente Teve Num trabalho Para tirar Essa tinta Ainda bem Que naquelas Caixas Encontrei Alguns produtos Importados Que é Um extintor Todo adaptado Consegui jogar No jato Aí ficou Dois dias Aqui Do lado de fora E na tinta Fez o efeito O que você Está vendo Agora Ele tira Toda a tinta E fica Só Loaço De veículo Então Se não fosse Aquele produto Ia demorar Muito tempo Entendo Entendo Você acha que Consegue Levantar Um pouquinho Mais A suspensão Irmão Não vou Confirmar Porque o carro Vai ficar Um pouco Mais pesado Ainda Então Isso ainda Não Não sei Irmão Pode ser Que sim Irmão Mas aí Aí a gente Vai ter que Mexer um pouco Mais na Mola do carro Amortecedor Exatamente Exato Vai ficar Uma banheira Ambulante Irmão Exato É mais seguro Na hora De A desabilidade Lembra Daquele ambiente Tenente Onde tinha Muita pedra E quase Que nós Ficamos Presos Sim Sim Coronel Mas Está Bom A suspensão Eu creio Que está Bom Atender As necessidades Da parte Dá uma voltita Irmão Para ver Como é Que está Irmão Você tem Que mexer Nalguna Coisita Ainda Em general Podem Lá fazer Um teste Se o senhor Quiser Subir Alguna Alguna Aquela Parte De Abustávaca Deixa eu Travar O carro Acho que Está Trancado E o Lá Rapaz Sabe Sabe Pelotar O carro Sabe Dirigir O carro Irmão É Um Excelente Motorista Nos Em relação Aos Materiais Creio Que Irá Necessitar De Algo Mais Sentir Ou Não É Por Enquanto Irmão Temos Que Deixa eu Ver Se Vai Dar Tudo Certo Irmão Está Tranquilo Então Irmão Vamos Precisar De Uma Roda Blindada Irmão Aquela Só Tinha Três Rodas Irmão Aí Vamos Providenciar General Aquele Que Nós Temos Um Carro Que Está Com Defeito Podemos Ter Além Daquele Outro Carro É Isso Vai Anotar Aqui Coronel Para Não Esquecer É Buena Buena Que Assim Que Você Entrega A Roda Já Dá Para Ser A Última Parte Para Colocar É Mar Que Eu Já Vou Começar O Está Jodos É Isso É Realmente Têm Aumentar A Suspension Está Pegando A Porta Também De O Veículo Também Em Perro Aqui Está Esportando Alguna Coisa Deixa Eu Ver O Que Pode Ser Pode Ser O Peso De A Blindagem Não Pode Ser Também Depois Vou Dar Uma Mexida É Bom Fazer O Test Depois Eu Vou Desmontar A Parte De Porta E Vou Tentar Dar O Máxim Para Estar Aumentando A Suspension De Carro Deve Ser Por O Caso Dessas Partes Que Estão Quase Encostando De De Acredito Que Seja Bonito Estou Muito Contente Com A Evolução De No Veículo Sim Sim Irmã Se Pensasse Até No Motor Não Tínhamos Pensado Né Nem Eu Sim Irmã O Motor É Uma Parte Muito Importante Irmã Sem O Motor Você Fica Parado Por A Irmã E Não Adianta Mesmo Que O Car For Blindado Alguna Hora Alguna Hora Bala Passa Irmã Sim Gostaste Gostaste Muit Os Teres Acho Que Leva Mais Quanto Tempo Para Entregaste Então Irmã Como La Parte De Estágio Doze Para Los Acabamentos Concentar Aquela Porta Também Fazer Alguna Revisión E Ainda Falta La Roda Una Roda Para Blindar Também Irmã Acho Que Três Quatro Dias A Gente Já Termina Isso Irmã Que Mano Os Teres Terminados Então Nós Vamos Pegar Lom Recruta E Fazer Um Test De Blindar Tranquilo Tranquilo Mano Também Muitas Graças Por Ter Mandado O Rapaz Embora Daquele Trailer Agora Fica Um Pouco Melhor Para Fica Um Pouco Melhor Agora Para Trabalhar Está Tranquilo Trabalhar Aqui Nunca Não Fui Perturbado Ainda Não Irmã Logar Se Tranquilo Bueno Bueno Eu tenho Você Estou Aqui A Trabalhar Colômbia E Quero Deixar Bem Claro Que Qualquer Necessidade Que Estiver No Momento Pode Entrar Em Contato Com Nosotros Para Que Possamos Desempenhar O Máximo Para Poder Estar Atendendo Tranquilo Tranquilo Qualquer Coisinha Está Importável Sim Uma Perguntita Mas Desse Serviço Acato Você Por Acaso Mora Perto Do Lubanco Central Irmã Irmã Eu Morava Irmã Morava Lá Perto Assim Irmã Ai Com Primeiro Vocês Têm Alguma Foto Irmã De Lubanco De La Rua Ali Irmã Pode Ser Que Tenha No Min Celular Irmã Mas Pode Ser Um Pouco Antiga A Foto Eu Não Sou De Tirar Muit Foto Não Irmã Comprei Irmã Você Tem Conta Irmã Naquele Banco Sim Irmã Minha Grana Está Depositada Lá Irmã Comprei Irmã Estávamos Acá Pensar Em Abri De Lumbanco Acá Na Colombita Estava Querendo Ver Mais ou Menos Como É O Detalhe Do Interior Para Que Nós Possamos Copiar Acá Você Tem Alguma Fotita Do Interior Também Aí Agora Acho Que Interior Não Irmã Aquilo Como Fale Para Vocês Não Sou De Tirar Foto Agora Do Interior Creio Que Eu Tentei Entralhar Mas Fui Lá Barrado Porque Me Parece Que Quem Tem Acesso É Clientes De Passando Passando Por Lá Sobre Também De Uma Informação Que Parece Que Para Abrir Uma Conta No Banco Necessita De Uma Tipo Uma Recomendação Uma Indicação De Algum Outro Cliente Caso Isso Seja Verdade Os Poderiam Indicar Um De Nós Tranquilo Posso Sim Mas Não Tem Essa Informação Tenta Verificar Corretamente Que Eu Posso Indicar Para Estrela Sim Vai Ficar Tranquilo Tomar Blaster Para Estrela Pensamos Em Fazer Um Banco Aqui La Colombita E Estamos Com Um Dificuldade Para Poder Organizar E Soube Que Lá É Um Banco Muito Organizado Compreendo Então Quando Eu For Para Lá Posso Se Tirar Na Foto Aí Eu Mando Para Estrela Tranquilo Se Segurança Deixar É Difícil Entrar Com Celular Dentro Do Banco Ah Entendi Eles Não Deixam Tentar Com Celular É Difícil Porque Tem Detector De Metal Fica Difícil Mas Vou Tentar Se Deixar Tranquilo Entendi Você Sabe De Alguém Que É Bons Em Desenho Em Projetos Essas Coisas Aí Não Aí Eu Não Sei O melhor Projeto Que Eu Vi Até Hoje Hermano Estava Lá Naquele Prédio Aquela Maquete Hermano Vocês Devem É Mas O Nosso Fornecedor Infelizmente Não está Mais Entre Nós É Uma Pera Mas Vamos Vamos Eu Vou A Informação Se Realmente É Verídico Que Precisa De Uma Indicação De Alguém Para Poder Abrir Se Tem Uma Conta E Voltamos A Labar Tranquilo Tranquilo Então É Seguinte Eu Vou Começar O Estágio Doze De Secário E Assim Que Terminar Eu Tenho Contado Com Estes Tranquilo Ah Muitas Graças Estou Muito Contento Pelo Primeiro Passo Parece Que Vai Dar Tudo Certo Creio Que Sim Irmão Está Indo Tudo O Caminho Certo Muitas Graças Se Necessitaste De Águas É Só De Chamar Tranquilo Se Estiver Faltando Alguna Coisa Entre Contado Com Muitas Graças Graças Cara O que Esses Caras Estão Querendo Que Eu Tire Foto Irmão Agora Olha Como É Que Ficou Essa Porta Tem Que Dar Um Jeito Nessa Porta Aqui Não Vai Ser Agora Vai Ser Agora Daqui A Pouco Então Eu Vou Fazer Um Cortezinho Aqui Por Porque Porque Agora É 8 Horas E 20 Minutos E Acabou De Chegar Meu Hangul Então Vou Fazer Um Cortezinho Que Tô Com Fome Também Tá Ligado Que Vocês Estão Vendo Comendo Então Já Volto Com Vocês Rapidão Caralho Acabei De Acordar Guys Tava Descansando De Ontem Mas Tá Ligado Que Deu Meio Mexido Naquele Carro Tava Dando Mexida Nele Aproveitei Lá Que Já Mostrei Pros Caras Já Estão Começando A Dar Aquela Última Aquele Último Estágio Do Carro Tô Aproveitando Aqui Pra Dar Uma Alongada Aqui Tá Ligado Vou Dar Uma Corridinha Aqui Já Dei Quase 20 Minutos De Corrida Vou Ali Volto Ali Volto Ligado Pra Dar Aquela Tá Ligado Cansei 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 Tá Doido Deixa Deixa Apoiar Aqui Essa Posição Aqui É Posição De Descanso Uma Posição Nova Que Vem Do Japão Você Fica Parado Nessa Posição Assim Você Tem Fica Olhando Pra Atrás Pra Ver Se Não Tem Ninguém Né Mano Que Aí Fica Meio Estranho Mas Você Dá Uma Parada Assim Você Parece Que Está Encostando Dá Aquela Coçadinha Pra Que Você Está Ligado Delay Que Escorrendo Algo Ali Que Vocês Estão Comendo Agora É Meio Ruin Falar Isso Tá Ligado Então Isso Aí Deixa Já Dei Aquela Descansada Agora É O Seguinte Agora Eu Tenho Que Voltar Olha O Cara Aí Ó Sabe Que Nem Viu Nem Viu Nem Viu Isso Aí Acha Que É NPC Mesmo Parado Seguinte Aqui Não Tem Como Pegar Carro Como É Que Vou Pegar Carro Aqui Agora Aí Me Quebrou O Carro Não Tá Aqui I Caralho Me Fode Ainda Vem Que Não Dei Nada Só Tô Correndo Aqui É Porque Minha Casa Tá Aqui Eu Consegui Comprar Esse Trelezinha Aqui Então Tomara Que Ninguém Tenha Me Visto Deixa Eu Entrar Aqui De Volta Que Ninguém Pode Me Ver Não Já Passou Um Carro Uma Moto Deixa Quieto Passou De Novo Deixa Entrar Aqui Vou Tomar Aquela Ducha Vou Tomar Duchinha Aqui Eu Vou Trocar Roupa Também Pronto Pronto Estou Safe Estou Safe Deixa Eu Sair Aqui Aqui Tem Uma Posição Para Poder Sair Agora Sim O Carro Não Tá Ali Os Caras Estão Dando Última Testada Lá Tá Ligado Deu Mexidinha Naquela Porta Naquela Coisa Então O Pessoal Tá Testando O Carro Lá Então É O Seguinte Eu Vou Ficar Com O Vídeo Por Aqui Espero Que Você Tenha Gostado Do Vídeo Foi Curtinho Foi Curtinho Mas Deu Pra Deu Pra Dar Tá Ligado Uma Avançada Ali Na Parada Do Negói Do Paranauê Demorou Então Deixa Aquele Like Compartilha Valeu Falou E Até O Próximo Vídeo Fui Próximo 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 Próximo